Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Começou, 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 hein. Eita, tudo destruindo a cabança aí, ó. É, o Nova York foi pra vala. E os pessoal tão de avião ali, de boa, né? De boa, de... Rapaz, você quer ver me matar de raiva é quando a gente tá assistindo filme de zumbi, essas coisas. Tem uns caras passando de helicóptero. Por que que não salva a galera, né, véi? Pô, mano, eu odeio começar com a doze, mas a gente já começa só com a doze, né, mano? Então vamos pular aqui, mano. Eu tô com uma coreana aqui, mano. Aí, os pessoal de helicóptero aí. Por que que não pousa aqui e fala, vambora, mano, vou ajudar vocês. Caraca, olha como é que tá. Ah, tudo destruído. O negócio tá destruído, mas tá bonito o cenário, véi. Eu gostei, véi. Gostei pra caramba desse jogo, mano. Gostei pra caramba mesmo, véi. Aqui, ó. Achei uma caixinha aqui, já vou pegar minha arma. Tenho certeza que tem uma arma boa pra mim. Ah, fuzulzão, mano, de precisão, tá ligado? Aí, fuzulzão nas costas aí. Cadê? Tu tá aí? Tá, né? Ah, tá ali. Ah, você é o Isaac agora, véi. Você é doido, é? Uhum. Aí, você é o Isaac. Tá bugado aí. Ah, não, 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 não. Tá certo, tá certo. É porque o nome tava em cima do Isaac ali, véi. Eita, mano, eita, aqui o bicho aqui, o sábado, né? Ah, né, perdi um pouquinho de vida aqui já, hein, parceiro. Perdi um pouquinho de vida aqui já, hein. Caralho, que susto, mano. Nada do bicho pulou esse homem, um cara matou. Terminal, olha para o caminho. Todos, se juntar, vamos lá. Find a path through the train in the pot. O que que abriu aqui? O que que abriu aqui? Tem que usar aqui, ok, test. Você não possui um bagulho de arrombamento. Abrimos já. Aqui, ó, deixa eu pegar essa aqui do chão aqui, que essa aqui deve ser melhor, mano. Essa aqui é melhor. Essa aqui é a AUG. Conhece a AUG? Eita, caralho. Que miséria. Outra aqui. Nunca jogou... O negócio lá, não? Aquele negócio lá? Aqui, ó, tem outro fuzilzão aqui, moleque, ó. Eu vou pegar esse meu aqui, que ele smug, ele é... Ele é raro. Eita, pulou já morto já esse bichinhozinho. É aqui mesmo, é aqui mesmo. É aqui mesmo, eu vou pegar aqui, mano. Trains. Parece que um depo de pão de pão de pão. Não vigilantes aqui. Eu tô aqui igual o Spartacus, meu. Eu vou atrás de você, ó. Trains de. Bicho venenoso aí, pô. Eita, caralho. Ferrou agora, mano. Grandão, grandão, vai. Ai, caralho, ai, caralho. Ai, caralho. Ixi, me bugou aqui embaixo, mano. Onde ele tá me batendo aqui, ó? Aqui embaixo. Calma, 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 calma. Nossa senhora, vai matar. Nossa senhora. Nossa, como é que eu vou subir aí? Calma, pulei aqui também. Bora, deve ter algum jeito de a gente subir aqui, bora. Será, mano? O bicho, na hora que ele me pegou, ele me bugou aqui embaixo. Ai, me pegaram aqui. Ai, ai. E os bichos... E os caras desceram aqui. Os caras desceram aqui pra fortalecer nós, velho. Aqui, ó. Ai, não. Calma aí. Ali, ó, deixando. Eita, caralho. Isso aqui pulou de cara na parede, mano. Bugou, hein. GG, ó. Os dois falando, tem um jeito de sair aqui. Tem alguém aí? Foi, eu gritei. Na hora que eu encontrei o caminho, ele falou, There is a way out. Ah, tá. Eu escutei, mas eu pensei que era, tipo, um NPC aí, mano. Não, era eu. Eu não sou NPC, eu sou ser humano. Tem um bicho gritando aí, mano. Bota aqui o bagulho dele. Ah, o cara ali, ó. Mano, esse armelho aqui tá nas últimas, velho. Deixa eu recuperar aqui a vida dela aqui. A arma? A neta, a mulher aqui, ó. Tá nas últimas. Esse pessoal não recupera a vida não, velho. O bicho vai subir aí, hein, viado. Vai, não. Mata já. Minha munição tá acabando, velho. Vem aqui atrás, ó. Olha o destino lá onde, ó. Aqui, TJ, ó. É mesmo. Ele aparece no mapa, ó. Fica olhando o mapa aí. Fica as munições aí, tá vendo? Ah, é verdade, mano. Olha lá, olha lá onde é o destino lá. Longe, hein. Desce aqui, ó. Bora. Passar por dentro do trenzão. Trem bala da colina. Hum, trem bala. Ó, então eu puxo aqui, mano. Não, eu vou puxar isso aqui, mano. Pode dar um... Ué, minha arma fu... Ah, tá, tá aqui. Tem como abrir ali, mano. Deve ter alguma coisa aqui dentro, ó. Só a cabança. Ah, molotó. Bora lá. Ali, ó. Reach. Tem alguma coisa por trás aí, mano. Tem mesmo. Ah, maluco. Tô só escutando, só. Não há jeito de irmos por essa peste. Ok, olhe para lá. Tem que ter uma maneira fora. Olha o trenzinho. Olha o trenzinho. Olha o bicho aqui. Tá. Tinha morto já passei. Isso é bom. Já era, sim. Ai, 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 ai. Tá cheio de bicho aqui. Ai, 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 ai. Deixar um foguinho ali pra... Tem granada aqui, ó. Tem granada. Tem os bagulhos aqui, ó. Pra recuperar. Nossa, os bichos caem no fogo já vai morrendo, velho. Eita, mano. Agora eles tão pulando daqui de cima aqui. Vai recuperar minha vida aqui enquanto vocês tomam desse bichinho. Eu também tenho que recuperar agora que eu tô vendo, velho. Alguém, coloque-me aqui. Eu estou bem. Viu o ammo. Deixa eu precisar... Mais um kit. Ah, tem mais um kit aqui. Beleza, é GG. Beleza, tô. Pronto, vamos limpar um aqui já. Vamos aqui. Vamos aqui. Cadê? Onde é que é o bagulho? Aqui em cima, né? Só o ramo. Interact. Coloque-me aqui. Use o controle. Ó, a torretinha, torretinha. Tu pediu que pegou a torretinha? Vê um localzinho e ele vai aparecer pra colocar. Ó, lá embaixo, lá embaixo. Ah, hum, 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 hum. Nossa, você me pegou. Nossa, mas a torreta me salvou, viado. A torreta me salvou. Não, ora, no timing. Ixi, aqui, TJ. Eita, pô, eu tô aqui. Meu Deus do céu, mano. Ele tá pelando, né, parceiro? Caraca, o tanto, velho. Joga a granada, joga a granadazinho. Que isso? Que barulho é esse? Tá doido. Ó o bicho aqui. Esse grandão sobe. Ei, grandão, sobe os bagulho, ó. Ixi, deu ruim. Apesar aqui, minha, 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 minha espingarda aqui, mano. Ó isso aí, ó isso aí. Ó isso aí. Tá vendo isso aí, moleque? Que foi isso? Acabou, acabou. Quatro tiros só. O, ah, o bagulho que eu peguei ali, mano. Que porra era essa? Era um snipe só, porém o tiro era tipo um granada, explodia tudo, viado. Caralho, eu escutei só, zoado. Tem mais torretinha não, viado. Tem não, tem mais torretinha não, viado. A tua torretinha, a tua torretinha ali, ó. É, no caso, só quando a gente fica muito lascado que ele chama a torretinha. Olha, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra torretinha aqui, viado, ó. Aí, aqui, ó. Beleza. Morre, legal. Beleza, mano. Pegou mais uma torretinha aqui, mano. Os treinos são quase prontos. Pega-se! Uhum. Ah, a torretinha tá ajudando, mano. Ixi, é bom que a gente fica bem aqui assim, ó. A gente só derruba os que tão mais próximos aqui, assim, ó. Fica bem aqui assim, pertezinho, aqui, ó. Vamos tomar lá em cima, só. Aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Subindo aqui, virado na desgrama. E aí, querida, aqui. E aí, querida. E aí, querida. A gente tá ouvidou? Um, atajar. E aí, querida. O que foi? A gente tá aqui? O que foi? Eu tenho que vir. Eles estão aqui atrás de mim, velho. Eu tô achando estranho. Pelo, esco! caras aí, pô. Os bichos atrás de nós aqui, arrancando nosso couro aqui, velho. Eles nada. Vambora, vambora. Entra aqui, entra aqui, ó. Onde? Onde? O local do trem abriu. Vem, vem, vem. Aqui eu dou. Vambora, 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 vambora. Ai, caramba. Eita. Esse bicho é como um morcego da selva, mano. Essa peste do nada pula no pescoço, mano. Eita, mano, tem uma horda ali, ó, morta. Vambora, vambora aqui, ó. Eles estão ali, ó, um chimo do outro, tá vendo? Só arrancando as pernas, parceiro, ó. Sobe aí que você vai ver, parceiro. Não, eu vou fazer contigo aqui, ó. Sobe aí, sobe aí, parceiro, que você vai ver. Vem, vem, vem. Eu tô todo torto aqui, mano. Eu vou jogar, não começa a ficar tudo torto, mano. Nutri sozinha, você falou bem assim, eu não posso ficar todo torto, não. Resto, fechar o portão. Ready, go. Ready, go, ready. Cara, eu pensei que a gente ia ficar do outro lado lá, bicho, ó. Aqui, ó, tem um bagulhinho aqui pra gente segurar aqui, ó. Munição. Deixa eu me curar aqui. Eita, caramba, os bichos estão vindo aqui, mano. Eita, miséria. Rapaz, essa galera, esses dois aqui são dois, são um gomongo, viu? Eles são, mano. Eita, caramba, logo eu, mano. Acabei de me curar, viado. Mata essa miséria, essa carniça aí. Tem um kit, pega o kitzão aí. Bastece molotov. Beleza. Tem mais nada aqui, não? Tem nada aqui, não, mano. Outro fuzil aqui, um shotgun, blá, blá, blá. Vambora. Ixi, pera aí, vira aqui pra mim. Tem um apato, tá segurando um apá, é? Vem aqui. Que pá, mano? Vira aqui pra mim, ó, não? Fica parado, fica parado. Caraca, tu tá segurando um apá junto com uma arma doida. Ixi, então tá bugado, porque a apá é a que eu dou apasado, tá ligado? Então, SMG, vamos ver aqui o que é isso aqui, mano. E a mostra, beleza, mano? Aqui, ó. Vou pegar isso aqui, mano. Vou pegar isso aqui, porque eu tô sem nenhuma arma secundária. Tem que achar mais saída, que a saída, no caso, fica bem aqui. Eita, caralho, aqui, ó, o bicho aqui, ó. Toma na lata, toma uma bicuda na cara. Passei, passei chutado, mano, ó. O bicho nem te viu. Encontramos a saída, ó, uma torce arrasando aqui, ó. Peguei, peguei. Nossa, peguei. Toma aí. Eita, mano. O bicho tá dormindo ali, ó. Boa. Granada. TJ, olha pra baixo. Eita, estão tudo ali embaixo, ó. Por isso que a gente tá escutando esse barulhão. Olha ele. Aqui, ó. O portãozinho aqui, ó. Eita, mano, tem bicho ali, ó. Pera aí, deixa eu matar esse aqui primeiro. TJ, tu tá com má pá, velho. Que bizarro, tony. Tu tá com má pá pra mim, pô. A ponta da tua pistola tem má pá, pô. É porque eu tenho má pá pra bater, tá ligando? Agora tá bugando pra mim também, pá. Na hora que eu vou recarregar, só. Carai, que bizarro isso aqui. Bora aqui, na boa aqui, ó. Que loucura, mano. Olha a miserável aqui, ó. Só esperando passar. Achou. The Ensemble. Eita, mano, olha os bichos ali, mano. Eles estão bombando a rua. Onde a hell are we? Rebares na direita, seguem a peste. Bora, tem jeito que correr, vial. Vem, 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 vem. Pra onde? Vem, vambora aqui, ó. Vambora, 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 vambora. Vambora aqui, ó. Carai, TJ, tá já tá na frente. Não tava olhando, deixa eu ir comigo. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí, já tô aqui, já. Eita. Ah, vamos indo, vamos indo. Vamos indo que os bichos estão morrendo, ó. Vai, 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 vai. Vambora, pula, pula. Bora, vambora, vambora, vambora. Cuidado, TJ, tem mais Claymore. Eita! É Claymore, agora eu sei o que é isso, miséria. Cuidado que tem mais um... Tem uns bichos... Cuidado, não. Vamos lá, Claymore aí. Nossa senhora, mano. Vou ter que me curar aqui. Eu pisei na Claymore. Tem uns drones, tem uns drones que são inimigos. A gente tem que chegar perto deles e botar pra serem nossos aliados, entendeu? As torretinhas. Claymore me regaçou, mano. Você viu isso aí? Eu vi, velho. Eu percebi só de longe que tinha Claymore. Já recrutou? Já recrutei as duas. Elas ficam vermelhas. Quando a nossa amiga fica azul, verde, sei lá. Essa arma aqui é bruta, viu? Eu acho que eu tô aqui. Eu deixei aqui. Beleza. Outro destino é ali. Cortou uma oreca. Tem um bão tido aqui. É apenas fora da terra. O navio está ligado a uma lente. Estou indo! Eu soube que ele é um médico. Cadê o kit médico? Cadê o kit médico? Todos os personagens de defesa das posições. Um Cone Red foi detectado. É um barco. É um barco. É um barco. O que você tem que ter detectado? Um Cone Red. Um Cone Red foi detectado. Ali, ali na frente, ali, ó. Ships coming in! Ó, tá vindo... Cara, vai vir um monte de zumbi, velho. Aonde? A gente tem que se defender agora, ó. Tá vindo... O barco vai vir. O barco tá vindo. E aí vai vir um monte de zumbi. Ixi, mano. Entendeu? Tô escutando a gritaria. Ah, é, é. Eu não quero pegar essa, não. Não quero pegar essa, porra. Ah, eu vou ter que pegar. Vou ter que pegar essa. O Cone Red foi detectado aqui, mesmo. Eu vou ter que pegar essa... Apá, ela dá um monte de tiro, viado. E o tiro dela explode tudo. Cadê, mano? A gente tem que subir no barco? Enquanto eles vêm. Tá chegando no barco, ó. Ó lá, ó. Eles vão vim de lá, ó. Eliminar. Ó lá, eles subindo lá. Aonde? A horda lá, ó. Vindo lá. Lá onde tá escrito eliminar? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa. Aí, mandei sem querer ali o negócio. Bota a cara aqui, velho. Olha o tamanho da minha arma aqui, parceiro, ó. Bota a cara aí que tu vai ver, parceiro. Ixi, tem aqui próximo. Tem que dizer que tá próximo aqui. Aqui, ó. Aqui, eles aqui, ó. Olha lá, o bicho que grita, o bicho que grita tomou. Nossa, tomou e ficou desnorteado, hein, parceiro, ó. Eita, vindo muito, velho. Nossa senhora, tá vindo demais, ó. A gente tem do lado aqui, mano. Caraca, velho. Que isso? Ixi, peraí, fica aí, Jó, fica aí. O bicho, o bicho, ele bugou aqui o bagulhozinho. Caraca, ele travou o negócio, ó. O quê? O seu? Não, travou foi o botzinho que tá vindo. E quando a gente tá aqui matando, tem um bote que tá sendo puxado. Aí, o bote travou. Ah, tá, o barco, você fala, né? É. O bicho lá já vai cair morto, mano, que eu tô de sacocheio aqui com esse bicho lá. Olha lá, moreco, ó. Joga uma bomba lá, não tem bomba não. Olha lá o tanto lá que tá subindo, ó. Acabou. Tenta atirar embaixo, ó. Aqui embaixo, acho que caí eles, ó. É verdade, verdade. Ai, caramba. Minha bala tá acabando, velho. Tem 20 balas, ó. Minha barra foi toda pro saco, mano. Atira embaixo, acabou, velho. Agora só tem a pistolinha. Mano, ali tem munição, velho. Cara, tá faltando muito pouco. Tá faltando muito pouco pra chegar aqui o barco, velho. Tá faltando pouquinho. Só um tico, só um tico. TJ, cuidado, doido. Tem munição aí? Com certeza. Tem. Então, pera aí que eu vou adiantar aqui. Vamos adiantar aqui pra ir pra aí, velho. Tô indo, tô descendo. Eita. Cuidado, que aí é sinistro, já. Ixi, velho. Vai, pega, 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 pega. Ai, munição, 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 munição. Tô dando suporte aí. Ixi, ali embaixo. Não, não caiu. Eita, mano. Aqui, chegou. É, chegou, 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 chegou. Vemora, vambora, vambora, vambora. Vem o gordão aí, mano. Deixa o gordão ir pra merda, velho. Bora, gordão. Pronto, deixa ele aí. Tá doido. Olha os bichos pegando fogo ali, ó. Caraca, olha o tanto tava vindo. É uma correria do caramba, né, mano. Olha o bicho, olha os tantos aí, velho, ó. Não para, pô, não para. E eles vêm de bicho mesmo, pulando na água, né, velho. É doido, velho. Já foi. Tchau, 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 tchau.